Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em sete cidades. Olá, hora de passar o dia a limpo. Uma ideia colocada em prática há mais de uma década, essa é a retomada hoje pela Câmara de Vereadores de Canoinhas. Trata-se das sessões itinerantes da Câmara de Vereadores. A ideia é que os vereadores ouçam diretamente das comunidades do interior as demandas e reivindicações locais. A primeira sessão ocorre hoje, então, às sete da noite, no distrito de Paula Pereira. O corpo encontrado no Rio Iguaçu ontem foi identificado agora pela manhã. Trata-se do seminarista Wanderson Daniel Openkowski. Wanderson era aluno do primeiro ano de teologia no seminário dia Cezano de União da Vitória e era natural de Rebouças. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio. A polícia militar foi acionada na madrugada de ontem por um homem que reclamava do som alto vindo de uma casa do vizinho. Mas não é apenas isso. O homem também relatou que o vizinho urinou na frente de sua casa. Quando a polícia chegou, o som alto ainda estava ligado e os próprios policiais relataram ter visto o chão urinado e o capô do carro sujo com vômito. As caixas de som foram apreendidas. A Casa da Cultura de Canoinhas está com vagas abertas para os cursos de violão, canto e musicalização. As aulas acontecem tanto na Casa da Cultura quanto na antiga estação de Marcílio Dias. De acordo com a direção da casa, hoje mais de 100 alunos frequentam o local e 20 fazem parte do programa de inclusão na Associação Catarinense de Deficientes. Essas são as principais notícias do dia. Excelente fim de noite e até amanhã.